Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz, estamos aqui para tratar dos temas do livro Manual de Prática e Direito Imobiliário e o tema de hoje é Direito de Desistir da Compra de Imóvel. Perguntaram para mim um aluno da nossa faculdade, perguntou, professor Júlio, é possível, tem o direito de desistir? Claro que tem, todo mundo tem o direito de desistir, porque você comprou, fica amarrado. Ah, mas o contrato faz lei entre as partes, isso é lindo na teoria, lá na graduação, na vida real, claro que você tem o direito de desistir, é perfeitamente possível e essa desistência, quando se dá de forma consensual, é através do destrato. Se não ocorre de forma consensual, porque não chegaram a um consenso em relação aos valores a serem devolvidos, aí sim uma ação de rescisão de contrato lá no Poder Judiciário, inclusive podendo usufruir da tutela antecipada para que ocorra a rescisão e não possa mais ocorrer o pagamento de forma lícita. Então tem várias teses, várias situações e isso pode ocorrer sim, tá bom? Então é possível desistir de uma transação imobiliária toda vez que você tem um motivo, pode ser um vício redimitório, pode ser uma evicção ou ainda pode ser também um induzimento ao erro por parte do corretor ou por parte da imobiliária, tá bom? Continue acompanhando as suas aulas, até a próxima.